Vou tentar não parar tantas vezes. Neste também duvido que tenho aqui o fazer. Boa noite, seja bem-vindo. Começa agora mais um debate para as eleições legislativas. Não sei se isso é assim, Paulo. Hoje com a coronadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e o presidente do Iniciativa Liberal, João Petrinho Figueiredo. Muito boa noite a ambos. Volto a recordar que este debate vai ter 20 minutos a partir de agora e que os cronômetros vão estar visíveis durante esse tempo. Vamos começar por falar de um tema que é particularmente impopular numa campanha eleitoral, que são os impostos. João Petrinho Figueiredo, vou começar desta vez por si. A Iniciativa Liberal é defensora da taxa única de RDS de 15%. Mas nunca ficou claro quais são as soluções para a perda da receita orçamental. Muito boa noite, Rosa. Boa noite, Catarina Martins. É um gosto de estar aqui e ter mais uma oportunidade para demonstrar que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal. E uma das áreas onde faz mais falta é exatamente na área fiscal, porque Portugal há demasiado tempo tem um nível de carga fiscal e um nível ainda superior de esforço fiscal, que reflete no fundo o rendimento que fica disponível depois no pagamento de impostos, que tem sido muito limitativo, não só da capacidade das pessoas para poderem conduzir a sua vida e ter uma vida mais digna, mas também de toda a economia progredir. E quando nós propusemos, logo no início do nosso programa político, com uma taxa única de RDS de 15%, fizemos, por um lado, também por uma lógica de provocar a discussão, de achar que um sistema que hoje tem sete escalões e que o lado esquerdo aparentemente pretende passar para nove escalões, de acordo com o seu programa, é excessivamente complexo, é excessivamente progressivo e faz com que qualquer aumento de salários de pessoas que sejam salariadas e estejam, por exemplo, a começar a sua vida profissional, os deve imediatamente a serem muito honorados com impostos e a produzir a imigração jovem que temos estado a produzir. A taxa única é aquele que produz maior justiça fiscal? Produz no sentido em que não penaliza o crescimento de rendimento à medida que se progride na carreira profissional. É isso, sobretudo, que pretende fazer. Porque, contrariamente ao que é dito, não são os ricos, os muito ricos, que pagam em RDS. A tributação de pessoas muito ricos é outra coisa completamente diferente. São as pessoas que trabalham, que pagam em RDS, e isso faria com que tivéssemos muito maior incentivo para o crescimento das carreiras e da vontade de subir na carreira em Portugal. E desde o princípio dissemos que, como é uma transição drástica, importante e significativa, preferíamos fazê-la de forma gradual e as propostas que apresentámos nos dois orçamentos de Estado que discutimos nesta meia legislatura que recebemos no Parlamento previam duas taxas. E esse sistema de duas taxas... Também estava com essa ideia, não é? Tipo, porquê é que vão incluir uma cena para provocação? Um bocado estúpido. A meu ver, um bocado parvo. Se não acreditam mesmo nisso, é para provocar, para provocar a discussão? Como assim? Tem um custo de cerca de 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros pagam-se facilmente. Por um lado porque, como todos aceitam, a redução fiscal produz crescimento. E as pessoas podem não ter noção, mas 1% de aumento no PIB produz automaticamente com os níveis de carga fiscal que temos em Portugal cerca de 700 milhões de euros de receitas. Portanto, subindo 1,5% o PIB acima do que subiria, e nós acreditamos convictamente que é possível fazê-lo, que durante uma legislatura o PIB subir mais 6 ou 7% no global dos 4 anos do que cresceria de outra forma, é suficiente para pagar metade desta quebra de receitas. E o resto, há muita coisa nos gastos do Estado que podem ser cotadas. E não falo só aqui de que coisas óbvias como a TAP ou o fim das PPs da saúde que custaram tanto dinheiro ao Estado de dizer... Mas e os que pagam menos e de repente passam a pagar muito mais, tendo em conta a vossa proposta de regime fiscal? Não. Na nossa proposta ninguém paga mais impostos. Todos pagam menos, exceto aqueles que pagam zero, que continuam a pagar a zero. A Catarina Martins e o Bloco de Esquerda têm... Foi exatamente aquilo que eu vi. ...isto no programa eleitoral a mais dois escalões de IRS. Sim, e daí volto. Faça amanhã. Olá, muito boa noite. Ficar por fazer nunca fica, mãe. Portrino de Figueiredo, cumprimento a Rosa, muito gosto. Temos estado aqui em vários debates, já calhou assim pelo sorteio. Nós estamos aqui com uma situação um bocadinho complicada, que eu vou tentar explicar. Eu conheço um projeto da Iniciativa Liberal de um programa de 2009, de uma flat tax de 15%. E agora vão-se falar de duas taxas. Não sei de que é que está a falar. Porquê? As duas propostas do orçamento que apresentávamos nos orçamentos. Ah, e as propostas do orçamento? É que não há programa eleitoral da Iniciativa Liberal. O Bloco de Esquerda apresentou o seu programa, toda a gente o pode conhecer. A Iniciativa Liberal, não sei se é uma tática de concorrência liberal, mas na verdade ainda não conhecemos o programa. Tem toda a razão, atrasámos uns dias, é apresentado no sábado em Guimarães. Então eu terei todo o gosto em ver. Agora, era bom lembrar que a primeira proposta que foi conhecida no programa eleitoral de 2019 é uma proposta de uma taxa única de 15%. Já vi, eu sei, eu sei. E vamos ver. Se um CEO que ganha 250 mil euros por mês... Nossa senhora, lá vamos de novo outra vez. Já sei o que é que vem daqui. E um trabalhador da mesma empresa ganha 800 euros por mês, não estiverem a ouvir, há um que vai gostar muito dessa proposta. E não é o que ganha 800 euros por mês. É o que ganha 250 mil. Pois é, também acho que vão os dois gostar. Exato. Eu acho que é isso que devia... Porque é que o gajo que ganha 800... Isto é uma preocupação. 250 mil por mês. Super irrealista. Mano, assim não é? Tipo, imagina. É pá, bro. Eu percebo o porquê da esquerda existir. A esquerda existe para continuar a fazer esta pressão social de que os ricos não podem ser ricos. Basicamente. Os ricos não podem ser ricos. Tipo, a esquerda... Esta esquerda... Não é a esquerda toda, atenção. Mas esta esquerda, do Bloco de Esquerda, existe para estas provocações. Que é... Ah, os ricos... Mais ricos ainda? Não! Os ricos têm que ser mais pobres. Portanto, basicamente... Portanto, basicamente, este vai ser... Eu... Pá, posso... Posso estar a incorrer num erro. Espero que sim. Agora. Pá, eu acho que esta vai ser a conversa da Catarina Martins durante este debate. Então vamos ver. ...que vai poupar 900 mil euros de impostos. Exato. Aumentam os impostos estupidamente. E isso vai continuar a ganhar mais de 4 mil euros por dia. Enquanto que o que ganha 800 euros por mês, na verdade, vai passar a pagar imposto quando agora não paga nenhum imposto. E, portanto, esta proposta da Iniciativa Liberal... Aliás, enfim, é uma proposta muito extremada da direita sobre flat tax. É uma proposta que será muito boa para os ricos. Um gajo que ganha 800 euros por mês não paga nenhum imposto. Muito ricos? Não. Em relação... Em relação a quem ganha menos, o melhor que nós podemos dizer é que talvez, se for muito mitigada, não fique pior. Não sei se é essa a ideia das duas taxas do que está agora. Mas, na verdade... Não sei em que universo é que a Catarina Martins habita. Quem vive o seu trabalho nunca fica... Não ganha nada com isso. E houve até um estudo que foi feito. Na altura, a proposta teria um custo fiscal de 3.500 milhões de euros, que se concentravam, sobretudo, nos 60% dessa borda fiscal ficaria para os 4% mais ricos. E, bem, não é assim. O Bloco de Esquerda tem outra visão sobre os impostos. Nós achamos... O que é que os portugueses ganhariam com novos pescalões? Porque penso que é isso que vai ao encontro do vosso programa eleitoral. Conseguimos aliviar os rendimentos de quem vive do seu trabalho. Pronto. Mas estás a ver. Essa cena da igualdade de classes é um conceito extremamente utópico e estúpido. Na minha opinião. Peço desculpa. Peço desculpa se estiver aqui a alarmar algumas pessoas. Mas é um conceito estúpido. Se eu acho que faz falta essa pressão... Se eu acho que faz falta essa pressão... É pá, pronto. Faz. Faz. Mas é uma parvoiça. Isso é uma parvoiça autêntica. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Não, não é só na minha opinião. O conceito é mesmo estúpido. Tipo, isso nunca vai acontecer. Toda a gente entende... Toda a gente entende que isso nunca vai acontecer. Isso não acontece nem aqui, nem na China. Quer dizer, na China se calhar acontece. Mas mal. Portanto, pá, isso não acontece a lado nenhum. Nem vai acontecer. Não. Tu vê agora a tua coerência no teu discurso de extrema-direita. No meu discurso... Não pagues isso, pá, que eu quero ver. Quem é que apagou isso? Ó Inês. Pô, rapá, nem consigo ler as coisas, meu. Se tu disseste que eras a favor do extermínio das pessoas ricas... Ó pá, ó Toninho, vai aí cagar à mata, bro. Por favor, o extermínio. Onde é que ele disse que era a favor do extermínio das pessoas ricas, mano? Teve-se o maluco da cabeça, puto. Ai, pá, que parvulho isso, meu. Onde é que estes gás saem, mano? Os seus impostos garantem coisas tão importantes como a saúde, a educação, a segurança, o saneamento básico... Paga um bocadinho menos de impostos do que quer. Agora, depois, o que acontece é que há quem trabalha paga os impostos sobre o seu salário e sobre a sua pensão, quem vive dos rendimentos do trabalho, e há uma grande injustiça na tributação de outros rendimentos que, não sendo rendimentos do trabalho, não pagam a sua justa parte. E isso faz com que sejam sempre os mesmos a ter todo o esforço para responder às necessidades da economia coletiva. Mas a quem é que iria desagravar o seu imposto? Sim, sim. Também é o VNP. Sobretudo, os chamados rendimentos... Aquilo que costumam ser os chamados rendimentos médios do trabalho ficariam desagravados com mais escalões, permitindo-se cobrar impostos a quem ganha mais. Há também outras matérias que interessam ao bloco. Esta ideia da igualdade de classes, pá, era muita linda, era muita bonita, mas infelizmente não acontece nem... É um modelo que é irrealista, meu. É só irrealista. É só vocês querem que os outros... Porque imaginem, eu entendo... Isto depois tem muito a ver com o estado das pessoas. Que é, é lógico que o povo vai sempre preferir que haja menos gente mais rica. Claro que sim. Para a malta que ganha... Para um gajo que ganha o salário mínimo, a mentalidade dessas pessoas, grande parte, não todas, atenção, que há pessoas que ganham o salário mínimo que têm a mentalidade certa. A malta que ganha o salário mínimo, a maior parte, tem a mentalidade do... Ah, eu prefiro que os gajos que ganhem 2 milhões ao ano ganhem 1 milhão ao ano do que eu passar a ganhar mil. Em termos políticos, porque em termos de um cenário realista, claro que vão preferir ganhar mil, não é? Mas em termos políticos, se for a parlamento uma cena para mandar a malta abaixo, eles adoram. Eles adoram isso. Vamos embora. Vamos mandar estes gajos abaixo. Porque é uma mentalidade clássica. É o clássico. Mas é uma realidade. Aumentar o salário mínimo não é solução. É uma ilusão completa. E isso é a bandeira do BE desde sempre. O que é aumentar o salário mínimo? Mano, aumentar o salário mínimo não é uma ilusão. Agora, tem que ser feito com responsabilidade. E eu acho que a maneira como eles querem fazer não é com responsabilidade. Como, por exemplo, o IVA. Nós achamos que é importante mexer no IVA. Um deles que é para nós prioritário... Imagina, esta é outra coisa que eu vos vou dizer, malta. É assim, vamos tentar manter isto nesta linha, que é... Pá, eu vou começar a pedir aos modos para apagarem comentários que são feitos nesta linha, que é... Isso não é nada assim. Isto não é um comentário. Isto não é um comentário. Se vocês querem dizer que não concordam comigo, dizem... Eu não concordo contigo porque... E justificam a resposta. Dizer isso não é assim, não funciona. Ok? Isso é estupidez. Isso não é argumentar. Isso é literalmente não dizer... Isso não é não dizer nada. É só discordarem e ponto. Não dizerem mais nada. Portanto, pá, peço-vos, por favor, que se querem dizer alguma coisa, se querem discordar da minha opinião, é pá, justifiquem a vossa resposta. Está bem? Por favor. Pá, por favor. Diz isso porque não recebes o salário mínimo. Eu digo isto, não recebo o salário mínimo porque eu recebo o dinheiro que eu trabalho para receber. Todos os meses. Não sei se... O que eu recebo é inteiramente 100% fruto do meu trabalho. 100%. Vá, com exceção das donations, vá, se calhar. Que é boa vontade... Eu até vou assumir que isso é boa vontade das pessoas. O resto... Tudo o resto é fruto do meu trabalho, amigo. Tudo. Ninguém me paga. Sim, está bem. Por isso mesmo. Lá está. Vamos partir desse pressuposto. Agora, agora... Como é que eu recebo? Então, olha... Recebo com anúncios do YouTube que se eu não puser vídeos, não os recebo. Recebo com lives na Twitch que se eu não as fizer, não recebo. E mesmo que eu esteja doente, tenho que vir trabalhar. Não há baixas, não há nada. Tenho que estar aqui todos os dias. Portanto, se eu não trabalhar durante um mês, não recebo. É assim. E recebo de eventos e cenas assim. Também se eu não for, também não recebo. Recebo de marcas que se eu não fizer publicidade das marcas, não recebo. Pronto. É assim. Como é, lógico. E não tenho reforma. Não, ter reforma é ter desconto. E não é pouco. Mas pronto. A maior parte da energia continua a ser tributada. A taxa máxima e nós queremos... Ó Zoro, se tu achas... Deixa-me só dizer isto. Se tu achas que o meu trabalho é estar aqui a ver vídeos, mas não é porque não conheço o meu trabalho e não vale a pena estar aqui, amigo. Porque isso é... É porque claramente não sabes o que é que eu faço. E é assim que a economia pode... Se tu achas que o meu trabalho é duas horas das onze que eu trabalho por dia, pá, é porque não sabes o que é que eu faço. Nós estamos a meio da tabela da OCDE, em décimo oitavo lugar. A Dinamarca, por exemplo, está a dez pontos acima de Portugal na carga fiscal, digamos assim. Sei, se tiveres doente, recebes da baixa. Tem muito tempo de ter o rendimento da Dinamarca. Teoricamente, é também. As vezes o que acontece é como é que se gasta o dinheiro. E quando vão 20 mil milhões de euros para a banca, aí sim temos um problema. Mas, Rosa, bem sei que conduz o debate, mas é uma matéria que eu gostaria de introduzir. Temos agora de falar do salário mínimo, que também é uma área. Então explica aí porque é que és a favor de pagar a guito que recebeste com o teu trabalho ao pessoal que não trabalha. Depende das razões por que o pessoal não trabalha. Sei lá, se o pessoal precisa de ajuda legitimamente, não tenho problemas neles com isso. Não tenho problemas neles com que o meu dinheiro seja utilizado nisso. O teu dinheiro não é... Portanto, eu adoro estes chegados, mano. Eu adoro. Eu já vou dizer, e volto a repetir. Todo o dinheiro que eu recebo é passado por recibos verdes. Todo. Todo. E vamos continuar com aquela ideia de que o streamer youtuber não passa recibos. O streamer youtuber não desconta. O streamer youtuber foge ao fisco. Amigos, calem a boca, men. Vocês desconhecem completamente as merdas. Não sabem a nossa realidade. Não percebem nada disto. Mas continuam a falar à boca cheia. As donations, que não podem ser declaradas, já expliquei porquê. Acima do valor de 500 euros, é, e pode e tem que ser declarado. Abaixo do valor de 500 euros, não pode, porque isso é a lei dos donativos. É só lerem um bocadinho. É só lerem um bocadinho. Daniel, obrigado pelo Prime, man. Thank you, dude. Obrigadíssimo. Jesus Christ. É muito difícil isto, man. Há sempre pessoal que é tão ignorante, tão ignorante, tão ignorante, tão ignorante, tão ignorante, que para passar a narrativa deles precisam de fazer esta merda. Ah, eu não sei o que, ah, tu fozes ao fisco. Ah, eu não sei o que, é tu que não concordas com o não sei o que. Man, tipo, vamos parar de turpar as coisas. Vá lá. Matéria que vai ao encontro de algumas propostas do Bloco de Esquerda. Mas eu começaria novamente com o João Coutinho de Figueiredo, até para nivelarmos aqui os nossos tempos. A Iniciativa Liberal está claramente contra a subida do salário mínimo. Eu, claro que tenho. 705 euros, assim, é que é, já vos parece um valor que garanta... Eu tenho que responder, eu tenho paz, eu queria corrigir-me... Tem que ser transparente nesta cena. ...contra o subido do salário mínimo. O que nós manifestamos contra com toda a frontalidade é a existência de um salário mínimo, que é uma coisa bem diferente, porque... E, obviamente, que avê um salário. Moleque, obrigado pelos nove meses. Thank you, man. Obrigadíssimo. Espero demorar. Obrigado, moleque. Obrigado pelo... É pá, sim, mas neste caso, quando isso é posto em casa, a cereja tem que falar sobre isso, man. Porque há muita gente... Isso até acaba por ser uma cena que é necessário dizer. Claro que há youtubers... Voltamos outra vez à mesma cena, que é claro que há youtubers e streamers que fogem ao fisco todos os meses. Claro que sim. Não vamos fingir que não. E, se calhar, eu até diria que são poucos aqueles que não fogem. Mas pronto, mas lá está depois. Isso é ver quem é que trabalha a sério e quem é que não trabalha. Isso é ver quem é que trabalha com seriedade e quem é que não trabalha com seriedade. Mas isso acho que é fácil de perceber, amigos. Não é uma coisa muito difícil. E ele sendo fixado, deve ser fixado no contexto da consultação social com as ponderações que isso implique e com a negociação que isso implique. Porquê é que defendemos que não deve haver salário mínimo nacional? Porque os países, por exemplo, a Dinamarca, que a Catarina gosta de citar aqui neste contexto, há muitos países com muito desenvolvimento na Europa que não têm o salário mínimo nacional. Têm salários mínimos setoriais, têm salários mínimos regionais, mas não têm salários mínimos nacionais. E porquê é que isso é importante? Porque a realidade das indústrias e das regiões dentro dos países não são as mesmas. Mas como é que isso se aplicaria à realidade de Portugal? Quando, da mesma forma como se aplicou à realidade desses países, basta decidir que não temos um salário mínimo nacional. Aliás, em rigor, em Portugal hoje há dois salários mínimos nacionais. Um salário mínimo nacional para a iniciativa privada e um salário mínimo nacional mais elevado para a função pública, que também tem uma idade de reforma mais baixa, que também tem acesso à pré-reforma em outras condições. Portanto, há de facto um país e dois sistemas. Mas para não meter esse assunto agora aqui na conversa, a existência do salário mínimo nacional é limitativa da liberdade que algumas regiões, por exemplo, poderiam ter, se quererem tornar mais atrativas para a fixação de pessoas e isso tem sido evidente, por exemplo, em Portugal, boa parte da coesão territorial que não existe e que tantas pessoas se queixam tem a ver com a impossibilidade das regiões. Epá, isto coloca-se aqui um problema boeda grave, que é o salário mínimo nacional é importante porque estabelece, neste caso não é um teto, é um chão, para que não se pague menos do que isso, correto? E é importante nesse sentido. Se o salário, ou seja, por haver um salário mínimo regional, não pode deixar de haver um salário mínimo nacional. Ou seja, pode-se dar a liberdade, aquilo que eu achava que devia ser proposto é dar-se a liberdade às regiões de pagar mais, nunca menos. Pá, nunca menos, menos do que o salário, do que este salário não. Claro que não. Municipal, pronto, ok, se houver um salário mínimo regional, tipo municipal, ou distrital, ou whatever, pronto, isso aí tudo bem. Agora, mas escolhem não o pagar, Zé, percebes o que eu estou a dizer? Mano, sendo realistas, tu podes pagar 700€ e ser legítimo porque é que has de pagar militar, estás a perceber o que eu estou a dizer? Agora, aquilo que o Contarinho de Figueiredo está a explicar é que basicamente, imagina, para uma zona do país que tenha pouca população e que queira ter mais população ativa, isso pode ser uma cena, pode ser uma opção, aumentares, teres um salário mínimo maior, percebes? Atenção, deixem-me voltar a dizer, a minha opinião sobre estes assuntos não é super informada, ok? Pá, se quiserem procurar pessoas super informadas, não sou eu. Eu estou a ver isto como vocês. O teu próprio conjunto... E eles estão-me a tentar informar também, portanto, não contem como se eu fosse um experto em política, que não sou, ok? Então, seja ele salarial ou fiscal ou de condições ou de instituição, tudo isso junto produz um cenário que pode ou não tornar uma região, um município, uma cidade mais atraente em relação a outras. Catarina Martins, o salário mínimo nacional subiu 40% desde 2015, as contas são do Primeiro Ministro, mas no mesmo período o salário médio subiu apenas 10%. O Bloco de Esquerda propõe um aumento de 10% do salário mínimo ao ano, na proposta que agora apresenta. É sustentável continuar a aumentar o salário mínimo que cada vez se aproxima mais deste salário mínimo? Miguel Ebran. Aumentando 10% do salário mínimo nacional durante uma legislatura, acabaríamos a próxima legislatura com o salário mínimo em Portugal, à senhosa do salário mínimo em Espanha. Eu continuo com o mesmo problema. Eu não sei o que é que propõe a iniciativa liberal sobre o salário mínimo. O que eu sei é que a iniciativa liberal propôs em tempos acabar com o salário mínimo nacional e não havia nem setorial, nem regional, nem nada. Havia salário mínimo municipal, que era uma forma de fazer dumping contra os salários e destruir os salários em Portugal. Isso não é verdade, não leu bem, Catarina. É o que estava no programa e é o que apresentaram. Agora nem sequer o programa tem. Dá a ideia de que a iniciativa liberal se lança para as coisas sem as pensar e depois eventualmente, espero que... Bem, veremos o programa que sai. Mas, Rosa, há uma matéria que... Sim, e o Bloco de Esquerda tem o programa de subir o salário mínimo e alterar a legislação laboral para permitir que o salário médio suba. Aliás, tenho explicado várias vezes. Agora, há aqui um elefante na sala... Como é que vai subir o salário médio, se não me importa? Se não se importa, eu lhe pergunto. Para a alteração da legislação laboral. Mas não me importa. Ouça, pagando as horas extraordinárias como devem ser pagas, tirando as medidas da troca, eu bem sei... A cara vê-la ao saber que ela não percebe nada o que é que estava aqui a dizer. Dani, obrigado pelos 10 meses. Obrigado, Mano. Obrigado. Obrigado, Dani. ... que derrotou direitos básicos dos trabalhadores e fez das maiores comporções salariais de que Portugal tem memória. Mas eu luto para recompor legislação laboral e recompor salário. Mas, se me permite, há aqui um elefante no meio da sala no nosso debate. Bem, a Iniciativa Liberal não tem programa. Portanto, nós temos de falar do que se defendem. E nós estamos, neste momento, a viver um momento num mundo particular, que é o momento de uma emergência sanitária, que tem 6 milhões de mortos no mundo. Sim. Em Portugal morreram 19 mil pessoas. E a marca da Iniciativa Liberal, para usar as palavras do Dr. Coutinho de Figueiredo, neste período, foi votar contra todas as medidas, ou quase todas as medidas sanitárias. E disse mesmo que as medidas sanitárias eram, e eu espero estar a citar-lo bem, se estiver citar-lo mal, me corrigirá, sentia-se num estado policial. O que é extraordinário. Não me recordo nada disso. Na verdade, mas recordo a ser votado contra todas as medidas. Todos os estados de emergência, sim. Estados de emergência, sim. E o que é extraordinário... Com exceção do primeiro, aliás, que é uma boa abstenção. O que é extraordinário é que o fez por considerar que os negócios não podiam parar. Morreram 19 mil pessoas em Portugal com uma pandemia, que hoje, felizmente, tem uma vacina e hoje, felizmente, temos meios melhores para lidar com ela, mas que ainda continua cá. E a pergunta que eu coloco é, em que é que não termos medidas sanitárias teria poupado alguma das 19 mil vidas que nós perdemos? Sim, porque a gente tem que responder esta questão deixada aqui, Catarina Martins. Uma forma típica do Bloco de Esquerda está de atropar absolutamente aquilo que for a posição política da iniciativa liberal. Não votámos contra nenhuma medida restritiva, votámos contra estados de emergência e votámos, e até é estranho que o Bloco de Esquerda não tenha votado também contra, porque impunham limitações na liberdade das pessoas, a começar na liberdade de deslocação, a passar pelo direito à greve, obrigava as pessoas a estarem disponíveis para serem mobilizadas para qualquer emprego, com qualquer pagamento, e isto constava dos decretos de estado de emergência. Foi contra esses excessos que votámos contra, e com muito orgulho o fizemos, porque não havia ninguém que defendesse aquilo que era uma autêntica sobre-reação relativamente às medidas que estavam a ser tomadas. Ok. É uma posição que eu não concordo, honestamente. Deco, obrigado pelos três minutos. Obrigado. Thank you, man. Obrigado pelos três minutos. É uma posição que eu não concordo, mas é pá. Imaginem. Deco, obrigado pelos três minutos. Lá está. Assim como o BE faz falta para continuar a mandar estas postas na questão de salarial e proteger trabalhadores, etc., a IL faz aqui o papel liberal que é questionar medidas que entrem diretamente contra a liberdade dos cidadãos. E neste caso, pá, pronto. Havia medidas. É assim, atenção. O estado de emergência foi importante, na minha opinião, e eu não concordo com isto que o Tânio Figueiredo está a dizer. No entanto, houve medidas de estado de emergência que eu achei completamente estúpidas e descabidas. Por exemplo, a questão de não se poder andar entre conselhos em determinadas alturas. O que é que isso ia fazer? Percebem? Pá, uma coisa era entre distritos, que eu até entendo que era para pelo menos prevenir as viagens distritais. Agora, entre conselhos, meu. Tipo, uma pessoa não podia passar um conselho para o outro quando eram adjacentes. E sempre defendemos... Pá, não fazia sentido isso. Faça-se o juízo. Sempre defendemos que, com base em dados e base em ciência, todas as medidas que se mostrassem eficazes devem ser tomadas e nunca nos opusemos a nenhuma delas. Esta é a verdade dos factos. Não venho a dizer... As pessoas saiam da mesma de casa, percebes? A CNN é essa. Que, como ouvi num tweet do Bloco de Esquerda, que a incentiva liberal teria morto de pessoas se tivesse aplicado a sua política. Porque discutir e usar mortes de pessoas, lamento, mas não é fazer política séria. Porque aí tínhamos que ir buscar quantas pessoas morreram por não terem tido assistência por patologias não-Covid. Qual foi o excesso de mortalidade, ainda hoje não sabemos. É verdade. Isto ele tem razão. Isto ele tem razão. Portanto, o SNS, que o Bloco de Esquerda tanto se gaba de ter salvo não sei quantas vidas, não foi capaz de responder àquelas emergências. Ao contrário da maior parte dos países liberais que o conseguiram fazer porque têm sistemas de saúde muito mais robustos e não dependem só do serviço público de prestador de cuidados de saúde. Portanto, eu não quero deixar qualquer dúvida neste debate que a iniciativa liberal sempre teve uma postura responsável relativamente às medidas que efetivamente funcionaram. E tanto é assim que hoje se vê, pelas medidas anunciadas hoje pelo governo, que aquilo que há muito tempo temos vindo a dizer, que é preciso que o equilíbrio, que sempre dissemos que era fundamental entre a economia e a... Sim, mas óbvia, tu nunca vais ter um partido com que tu concordas a 100%, isso é muito mau sinal. Se tu tivesse um partido com que tu concordas a 100%, é muito mau sinal, digo-te já. Se a saúde pública fosse atingida mais perto do lado da vida das pessoas, não só da económica, mas também da social, porque há problemas de saúde mental associados a esta pandemia, como bem sabe, que são quase tão graves como os problemas económicos que estamos a viver também, e esse equilíbrio finalmente está a começar a ser atingido, infelizmente, várias semanas depois da iniciativa liberal já ter pedido que essas restrições fossem relaxadas. Não me responde ao seguinte, é em que é que nós, não termos tido as medidas, tinha ajudado, ou seja o que for. Mas, por exemplo, isso foi exatamente aquilo que eu disse no Twitter, que eu hoje em dia sinto que vou votar no mal menor, percebes? Eu sinto que vou votar no mal menor, meu, hoje em dia, porque não há um partido que eu diga, pá, olha, espetáculo, eu adoro tudo. Não há, é impossível isso acontecer. Parto do princípio que eu vou votar contra as medidas, isso não é verdade. Não, votou contra o estado de emergência. O voto em branco concordas? Acho que o voto em branco não faz absolutamente nada. Pai, é um voto de protesto, sim, é um voto em protesto, mas sinceramente não faz absolutamente nada. Não ajuda em nada, portanto, não sei. Mas, claro, hoje temos medidas restritivas. Infelizmente, imagina, há muito poucos votos em branco informados. Ou seja, há muito poucos votos em branco de pessoas que realmente leram os programas e não se identificaram com nada. Há mais votos em branco preguiçosos e há mais ainda abstenção de malta que se está completamente a cagar para o estado do país. Não querem saber. Temos estado de emergência. A Iniciativa Liberal fez um garreal contra a necessidade de haver medidas sanitárias e todos nós nos lembramos disso. E é extraordinário. Isso continua a ser... Porque a Iniciativa Liberal fez da irresponsabilidade a sua propaganda. É, aliás, um caso único, porque, por exemplo, os liberais estão no governo da Holanda... Eu nem vou dizer nada em relação ao Avante, que não vale a pena. E decretaram um confinamento. Os liberais estão no governo da Alemanha e querem passaporte sanitário. A festa do Avante foi uma exceção. A festa do Avante tinha que acontecer. A festa do Avante é uma coisa que é urgente. Urgente. Todos os festivais, tudo cancelado. Mas o Avante tem que acontecer. O Avante, se não acontecer, meu Deus. Iniciativa Liberal em Portugal aproveitou para fazer de irresponsabilidade... É, mas o BE também não vai dizer. Imagina, o BE nunca se vai chegar à frente e acusar o PCP do Avante ser uma cena que também foi contra o cerco sanitário. Estás a perceber? O problema é esse. Ou seja, claro que não é o BE que tem responsabilidade. Mas o BE nunca vai dizer isso. Gosto de mandar esta papaya do comício da IL. Mas nunca os vi dizerem a mesma coisa em relação à festa do Avante. É engraçado, meu. Não sei. São estas coisas que a mim... Ou seja, é isto que me chateia. Porque se eles cavalgam esta cena, porque usam isto para atacar... E podiam usar isto para atacar e bem. Podiam usar isto para atacar e bem. Se fizessem o mesmo com os elementos dos outros partidos que compõem a esquerda, mas não fazem, percebes? Porque sabia que ninguém ia acompanhar e sabia que era preciso proteger pessoas. Porque todos os problemas que nós tivemos, e foram muitos, e eu não digo que não foram, tem a ver com uma pandemia que os médicos não conheciam. Quando começou, ninguém sabia o que havia de fazer. Ok. Mas eles também não votaram contra o primeiro estado de emergência. Mas sabiam que tinham uma prioridade, que era proteger a vida das pessoas. E o que a Iniciativa Liberal tem de explicar às pessoas, o que é que deixar as nós... Não vejo aí ela a criticar o Rio. Porra, eu vi ainda há pouco no debate com o Ventura, vi o Coutinho de Figueiredo a discordar do Rio. Eles discordam com qual é a cena. É normal. Mas também são, pá, lá está. Mas imagina, uma coisa é tu discordares, ou criticares uma medida, ou uma proposta do partido. Outra coisa é criticares uma cena que o outro partido faz. Estás a perceber? Rubén, obrigado pelo sub, meu. Obrigadíssimo. Porque não tinha. Na verdade, o que a Iniciativa Liberal fez foi aproveitar a casa para a batalha, estou em responsabilidade. Não interessa se o Avante... Oh, Vaz, tu ouviste aquilo que eu acabei de dizer ainda agora, meu? Eu estou a dizer que o BN não tem responsabilidade na organização do Avante. No entanto, se criticam umas coisas, tem que criticar outras. Se é para isso, se foi muito mal o comício da IL, estão ao Festa do Avante também. Há muitos momentos mais difíceis do país. Parte de uma premissa errada de que a Iniciativa Liberal se opôs às medidas restritivas, o que não é verdade. E o que nós dizemos é que, quando um dia se fizer o balanço daquilo que foram estes dois anos de pandemia, e se calhar os dois ou quatro ou seis anos posteriores à pandemia, vamos ver que os danos causados à saúde das pessoas, às patologias que não foram tratadas, aos diagnósticos que não foram feitos, à saúde mental que não foi acompanhada, vamos ver se foi tão bem-sucedida assim a aplicação destas medidas restritivas. Cá estaremos para ver, provavelmente, noutras vezes. Mas eu gostava de chamar, já que todos os assuntos à relação... Pai, e sinceramente isto é convicção. Ou seja, em relação às medidas restritivas, é a convicção deles. E acho muito bem que votem contra-se, se bem assim entendem. Se é a convicção da IL que as medidas restritivas... Eu não concordo, atenção, eu não concordo, mas se as medidas restritivas para eles não fazem sentido, pá, pelo menos há um partido que não vai no comboinho, percebem? Isso é a democracia, exatamente. É extremamente democrático esse processo. Não percebo como é que isso serve de acusação. Em que é que isso serve de acusação? Catarina Martins, vamos passar para o assunto da saúde, que é um assunto que interessa a toda a gente, sobre o que as pessoas estão lá em casa. João Coutinho Figueiredo, querem desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, como acusa o Bloco de Esquerda? Eu acho que é quase o inverso. Quem não tem qualquer disponibilidade para reformar o Sistema Nacional de Saúde vai ser responsável pela sua implosão, pelo seu colapso. E mais, quem não deixa que o Serviço Nacional de Saúde se modernize e se torne efetivamente capaz de responder às necessidades de saúde das pessoas, é o melhor amigo dos negócios privados da saúde. Ok, e como é que isso... Portugal tem hoje quase 40% das pessoas que recorrem a seguros privados, se isso só é possível e só é necessário, porque o SNS não responde à assinidade das pessoas. Como é que se pode reformar? É uma das taxas mais altas da Europa. Porquê? Porque o Serviço Público de Saúde, que devia ser de acesso universal, não é mais do que acesso universal a listas de esperas infindáveis, a tratamentos que não são feitos, a diagnósticos que não são feitos e isto não é possível de ignorar e ninguém pode, o Bloco de Esquerda não pode crer que uma pessoa fica à espera meses para ser atendido por qualquer necessidade de saúde que tem, em vez de recorrer a um sistema onde pode ser atendido em semanas, como é atendido na maior parte dos países onde os modelos que a Iniciativa Liberal defende estão implantados. Eu preciso ver esses modelos, porque não sei o que é que eles defendem, neste setor não sei, tenho que ir ver. Trouxe um mapa da Europa onde à azul estão os países que têm sistemas de saúde como aquele que nós defendemos. Ok, França, é grande parte dos países do centro da Europa, Alemanha também, Itália não, Espanha não, Espanha não, ok. E os países nórdicos também não, aparentemente. Portanto, não são propriamente poucos. E em todos eles podemos ver que os resultados do combate à Covid foram muito superiores do que foram em Portugal e não deixaram pessoas para trás como o nosso SNS deixou. E não vale a pena o Bloco vir dizer que o SNS respondeu muito bem, porque no vosso programa está que temos que salvar o SNS. Não se pretende salvar alguma coisa que esteja em muito boa condição. Algum problema há. E portanto, do nosso ponto de vista, é fundamental, e somos o único partido que diz isto com toda a clareza, reestruturar profundamente o SNS. E não vai, com certeza, dizer que é para defender os negócios privados da saúde. Porque eles hoje é que estão a ser defendidos, porque tem um Serviço Nacional de Saúde que não funciona e as pessoas recorrem ao privado, mesmo aqueles que, com muita dificuldade, não conseguem fazer. António Costa disse que, nos últimos seis anos, o quadro do Serviço Nacional de Saúde foi reforçado em 28 mil profissionais. Uma das propostas do Bloco é a entrada de 18 mil profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, para as mais diversas áreas. Pois é, isso tens que ver no programa. Reestruturar não é privatizar. Tem que se ver. Ninguém quer privatizar o SNS. Agora, a questão é ver o que é que eles querem fazer exatamente com o SNS. Oh man, o liberalismo não resulta. Foda-se, então nada resulta. O socialismo não resulta. O liberalismo não resulta. O comunismo não resulta. Nada resulta, puta, então. Nada resulta. Força que propõe o negócio também. Essa cena também é linda. O custo que tiver, muito sinceramente. É indiferente do valor do custo. Como teve durante a pandemia. E é assim mesmo. É assim mesmo. Eu, aliás, fico chocada quando, por exemplo, vejo que há de nerd para a saúde. Uma ADC para o país inteiro. Sabe, o SNS em Portugal não fecha a porta a ninguém. Tem problemas de respostas, já lá vou. Mas não fecha a porta a ninguém. Não diz, ai, o orçamento já acabou. E, portanto, agora, ou seja, vai para casa porque não vai ter o tratamento que precisa. Não. O SNS acolhe quem precisa de tratamento. E não tenha nenhum problema. Porque em Portugal... Mas eles não querem privatizar o SNS, mano. Parem de ser burros, meu. Parem de continuar com essa merda dessa narrativa, meu. Ninguém disse que quer privatizar o SNS. Jesus Christ, mano. O problema não é se os privados são chamados ou não. Sempre que é preciso há contratualização com os privados. Então, por que a Calista espera? De tal ordem que os hospitais privados têm 50% das receitas garantidas pelo orçamento do Estado e os laboratórios privados 70% das receitas garantidas pelos cofres do Estado. Agora é preciso mudar o SNS, sim. E o Bloco de Esquerda tem trabalhado incansavelmente para o mudar. Para que os seus profissionais trabalhem lá e queiram lá ficar. E queiram ficar lá com condições. Para que os meios complementares diagnósticos estejam nos centros de saúde. Para que haja um centro no utente e, portanto, uma prevenção da saúde, que é fundamental e que tem falhado. Mas queria lhe dizer uma coisa. A Iniciativa Liberal percebeu que não podia defender o sistema americano, porque a maior causa de falências nos Estados Unidos é, precisamente, as dívidas da sua saúde. E então vem vindo a falar de outros sistemas europeus, que, de facto, são sistemas fortemente financiados pelo Estado. Tem uma génese ligeiramente diferente da do SNS, mas, na verdade, são sistemas públicos de garantia de cuidados de saúde. Nunca dissemos o contrário. E eu chamo a atenção para o seguinte. Vá haver com cuidado os indicadores da saúde. Por exemplo, na Alemanha, que é a economia mais forte da União Europeia. A Alemanha tem indicadores que não são, assim, tão diferentes de Portugal. Tem, por exemplo, no que diz respeito à mortalidade neonatal, indicadores um bocadinho piores do que Portugal até. Mas disto que espera, como é que são? E gasta o triplo, gasta o triplo de Portugal na saúde. E, portanto, se me pergunta se Portugal deve gastar mais na saúde, eu digo-lhe que sim. Mas se a ideia da Iniciativa Liberal é que nós deixamos de ter um Serviço Nacional de Saúde articulado, que coopera, para que as pessoas vão comprar o serviço que precisam, aqui e ali, sem articulação dos cuidados do que precisam, o que a Iniciativa Liberal está a falar não é da garantia da saúde à população. O que está a falar é da garantia do negócio privado da doença. Já sabia o que dizia. E aqui, eu devo dizer que há extraordinário artigo. O triplo em porcentagem do quê? Exato. Como assim gasta o triplo? Mas a população é, tipo, quantas vezes mais? Vamos só deixar o João Coutinho e o Figueiredo responder às ideias que deixou. Eu gostaria de guardar os minutos finais para falarmos de educação. E a mim não me preocupa nada que um sistema de saúde a funcionar como deve ser, custe mais alguns porcentos do PIB. Acho que é das funções... Tem de custar mais. Não é o triplo. A mãe que desculpe lá, mas não é o triplo. É, em relação ao PIB, ok. Mas sim, depois... Um sistema holandês, mesmo neste período de pandemia, ou podemos recuar 2019, se for considerado um ano mais comparado, mais normal, sem pandemia à postura, as diferenças de porcentagem do PIB gasto em saúde não chegam a 1%. Portanto, é perfeitamente confortável no esquema que funciona em Portugal. E mais, a qualidade de serviço que produz, em relação àquilo que hoje se verifica, não só é a produção que o lista espera, mas também na inovação e na medicina preventiva que este sistema incentiva. É incomparável de melhor. E, portanto, quem não quer mexer neste sistema... Ele acabou de dizer que não é o triplo. Portanto, esta é a informação da Catarina... E ela também não refutou. É isto que eu não gosto da Catarina Martins. Quer dizer, ele diz que não é o triplo, de certeza. E ela não refuta. Ela acabou de dizer que é o triplo. Ele diz que não é. E ela não diz que é assim, senhor. Não. Contentou-se. Contentou-se com a resposta dele. Portanto, em que é que ficamos? É o triplo ou não é? Em si exige que ele continue 100% público. Quem não tem qualquer vontade de o reformar é quem está a contribuir para a implosão deste sistema e a fazer um enorme favor aos privados. Porque, assim, com esta concorrência, de facto, os privados terão sempre vantagem. E essa não é, certamente, a nossa intenção. Falemos agora nos instantes finais de educação. É um tema que enfrenta desafios colossais pela frente. Catarina Martins, não deveria ser dada a liberdade de escolha na hora de se escolher a escola como defende o seu par neste debate? Na saúde, como na escola e um pouco como tudo o resto, a questão da iniciativa liberal não é a liberdade de escolha. É, de facto, colocar o Estado a financiar vários negócios. Vamos financiar o negócio privado da saúde. Vamos financiar o negócio privado da educação. É interessante, porque a iniciativa liberal, que não gosta nada do Estado, depois quer uma espécie de Estado papá para pagar os negócios de toda a gente. Mas, sobre a educação, há um pormenor do programa de 2019 da iniciativa liberal que eu acho que vale a pena debater, até porque ainda vai a tempo, enfim, de pensar nisso se estiver no programa. Que é o facto de sugerir que Portugal vai deixar de financiar o ensino superior público e vai empurrar os estudantes para créditos a 30 anos com juros 3% mais spread para financiar integralmente os seus estudos. Nós no bloco trabalhamos para descer as propinas. A iniciativa liberal não só quer reverter esse processo, como quer pôr os estudantes a pagarem integralmente o custo do ensino e a ficarem endividados para o resto da vida. É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e é uma catástrofe. Fica muito cara, fica muito cara a iniciativa liberal para a geração mais jovem deste país. Ainda de cima, o país, o maior déficit da sua economia é mesmo as qualificações e é por isso que é aí mesmo que nós devíamos apostar. Eu gostava muito de responder a destas temas da educação, mas não deixe acabar o debate sem falar do meu principal foco nesta campanha que é o crescimento económico. O crescimento económico, que devia ser a principal preocupação de todos os partidos e só nós é que estamos a pôr na primeira linha da agenda. Acho importante também falar de educação que é um problema estrutural da nossa sociedade. O Bloco de Esquerda tem zero propostas sobre crescimento económico. Aliás, eu gostava de saber qual é o modelo económico que o Bloco de Esquerda defende e qual é o país onde esse modelo económico produziu algum resultado parecido com aqueles que dizem que querem atingir. Portanto, o que é que se vê? O Bloco de Esquerda devia hoje ser conhecido mais como o bloqueio de esquerda. As reformas de crescimento, bloqueio do futuro, sobretudo dos jovens que pelo sistema fiscal temos aqui a discutir. Pela falta de oportunidade de educação que estávamos a começar a discutir. E por falta de desenvolvimento económico não tem futuro em Portugal e migram em números crescentes. E isso é um drama para que um país precise de tanta gente qualificada. É um drama absoluto. Portanto, há de facto muitas diferenças entre o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Não é só nos agravamentos... Mas eu gostava que ele respondesse à questão que lhe foi colocada, e não responde. Já discutimos. É nesta vontade de dar de facto a Portugal uma muito maior oportunidade. Oh man, oh Insane, imagina, dizeres que a Iniciativa Liberal não tem um plano económico é para rir. Desculpa lá. É um bocado para rir, mano. Isso é um gajo já é de chorar a rir. Crescimento e aquelas gerações que estão a começar a entrar na vida ativa, possibilidades de fazer a sua vida em Portugal e subir na vida em Portugal. Já viu. Até que começa a vida... E isso o Bloco de Esquerda, lamento dizer, não consegue fazer. Até nos impostos que propõem. Era uma má proposta. E eu também não concordava com ela. Quer dizer, contei cerca de 11 ou 12 impostos que no programa do Bloco são criados ou aumentados. É, exato. Podem acusá-los de tudo menos de não ter um plano económico. E tudo abraçou rapidamente a taxa Netflix, a regulação das plataformas tipo TVDE ou de entregas. Não retive direito. Vou pedir para concluir. Isso já não faz parte do plano da IEL, by the way, Malta. Eles tiraram esta proposta de educação. Não, mas só para dizer que o Bloco de Esquerda aqui em tempo já foi um partido querido pelas camadas mais jovens. Hoje em dia perdou completamente esta capacidade de ser um farol para aqueles que querem um Portugal mais moderno. Eles sugeriram uma medida de... ...comportar os seus projetos de vida. Sabe que formas digitais de especulação financeira ou formas novas de exploração laboral não passam a ser... Eu sei, eu sei. Nós já falámos sobre isso. Nós já falámos que não tem nada a ver com a cena da América. Tem a ver com o sistema inglês que é diferente. e que as pessoas... E que as pessoas não iriam... Os alunos não iriam pagar caso não conseguissem comportar o custo. Essencialmente. E esse... E esse... E esse plano de educação... Pá, é... Ia ser... A minha crítica a esse plano de educação nesse modelo é o facto de estar assente na suposição de que os salários e o PIB, etc. iam aumentar. E isso é uma ser um bocado tipo... Ninhas. Tem que ser fechada. Não, podem ser especulação e podem ser exploração na mesma. E o que a iniciativa liberal oferece aos jovens é começarem a sua vida com um crédito monumental em cima para poderem estudar se não se forem milionários. É pagarem rendas num mercado desregulado que não conseguem pagar e trabalharem sem regras nem sequer regras. Mas tipo, imaginem. Ela manda esta boca ao Coutrin como se ela não tivesse neste momento numa coligação e não tivesse a acontecer isso. Tipo, nós estamos a pagar rendas num mercado completamente desregulado. Então, mas em que é que ficamos? Isso está a acontecer agora no vosso governo, Catarina? Pá, tipo, quer dizer, então mandas esta boca e isso está a acontecer? Quer dizer, nós andamos a pagar 800 paus de renda na periferia de Lisboa e vamos-me acusar aí ele por fazer isso? As salariais e, portanto, com salários muito baixos. Essa ideia do... O que ele sabe é que o Bloco de Esquerda não fez absolutamente nada. Em que só alguns têm oportunidade e a generalidade é completamente... Para não... Para não... É uma ideia absurda, velha. E a iniciativa liberal... Eles estão contra, mas eu nunca vi o Bloco de Esquerda a falar sobre essa situação. Mas desculpa lá. Mas não tem nenhuma ideia que permita a alguém construir aqui... Ó, quando deviam ter proposto essas coisas, nunca... Esses tetos nunca viam. Se leia o nosso programa, talvez encontre lá as propostas. Eu tentarei ler no seu bolso. Eu vou, eu vou certamente ao programa do BE, quero ir ver. Chegámos ao fim do nosso tempo. O João Catrinho Figueiredo, Catarina Martins, obrigado aos dois. O próximo debate na 5 Notícias é já amanhã. A partir das 6 da tarde contamos novamente com o presidente da iniciativa... Pronto, é isso, mano. Mas imagina, lá está. É por isso que eu digo. O Bloco faz falta no sentido em que é bom a defender exatamente isso que estás a dizer. Direitos humanísticos. E faz falta na Assembleia por causa disso. Mas de resto, é bola, mano. É chapéu. Acho que a frequência da faculdade não devia ser para todos. Pois, mano. Olha, isso é um tema muito fraturante e muito polémico. Eu também não. Mas pá, mas pronto. eu também acho que não devia ser para todos. Devia ser, pá, para aqueles que tivessem mérito e lá entrar. Para todos é difícil. Para todos ficas com uma sociedade um bocado difícil de governar, sinceramente. E esse vai ser um dos problemas de Portugal. Aliás, é. Já está a ser um dos problemas de Portugal. Tu hoje em dia tens mais pessoas com cursos profissionais. Aliás, as pessoas com cursos profissionais e com cursos extremamente... ajudem-me a palavra... Específicos neste momento têm muito mais sucesso. Não têm tantos anos de estudo. Não frequentam o ensino superior. No entanto, têm mais sucesso do que as pessoas que frequentaram o ensino superior. E isso diz muito. Ok? Isso diz muito. Portanto, o acesso para todos é uma coisa um bocado abstrata. Claro que deve ser acessado por todos os que têm mérito para lá estar. Porque há muita malta que simplesmente não têm mérito para lá estar e entra, não é mesmo? Um bocado a reboque. Mas pronto, não sei. I don't know. Bem, amigos, é isso. Olha, vamos acabar.